Adriana Valles, tudo bom Adriana? Estou um cheiro. Tudo bom Adriana? Fala pra ali pro pessoal, que idade você tem? Eu tenho 18. Eu tenho 18. Isso, fala aí pro pessoal, tá te vendo ali. Você, você, você tão bonita, não tem namorado? Não, nunca tive. Nunca teve namorado? Eu nunca entrei num relacionamento sério. Gente, cadê o toalha podre? É um momento mega especial na TV brasileira. Cadê o toalha? Chama ele aqui, gente. Você nunca teve namorado? Não, nunca tive. Só fiquei mesmo. As pessoas não quiseram me levar a sério. Não quiseram me levar a sério? Toalha, por favor, chega aqui rapidamente. Toalha, por favor. Toalha, acredito, deixa eu te apresentar a Adriana Valles. Aperta a mão, beijo, Joguinho, o mais educado. Desculpa. Essa moça nunca teve namorado. Igual a você. E nem quero ter namorado. Como é? Vou continuar. Essa moça está só. Coração aberto. Quer conversar com ela na sala? Olhe para ela, não olhe para mim, não. Olhe para a moça. Primeiro, como é que se cumprimenta uma mulher, uma dama? Como é que se cumprimenta? Boa noite. Estire a mão. Boa noite. Boa noite. Quais as chances que a Adriana tem? Olhe para ela. Quais as chances que a Adriana Valles tem de ter você no coração? Não sei, cara. Não sei. Desculpa, eu perguntei assim, mas não perguntei o teu lado, né? Olhando para ele assim, você acha que ele teria alguma chance de ser um bom esposo, um bom marido, um namorado? Sim, com certeza. Mas, ele não faz meu tipo. Eita, tamo, otário. Sai, tamo, na cara, um coiso. Tame, bem pregado. Escolheu demais, se arrombou. Bem pregado. Mas vem cá, qual o tipo de homem que você deseja, que você sonha? Eu gosto muito de... Eu vou botar ele para cá, melhor. Porque só olha, olha para aquela câmera. Eu vou ficar aqui para você, olha para a câmera. Olha para essa câmera aqui, no nome de Jesus. É ali, tá ali, é ali. Ai, por favor, fica comigo. Eu estou com você. Eu só quero que você olhe para a câmera. Eu vou ficar com você. Bem, o meu estilo de pessoa que eu gosto é uma pessoa que gosta bastante da cultura coreana, porque eu gosto de cultura coreana, de cultura japonesa, que gosta de asia... Perdão. De estilo K-pop, de música. Música, sim. E que seja muito carinhoso, que seja tecioso, que seja estudioso, me ajude a ter um futuro bom. Legal, legal. Crescimento, né? É a mulher que já cresce junto com... Muito bem. E é difícil esse tipo de homem hoje, né? Sim, realmente. Todo mundo só quer ficar e não respeita. É lamentável, né? É lamentável. Mas você gosta assim, por exemplo, eu percebi que você é uma moça estudiosa e tal. Balada. Você vai para a balada? Não. Não. Não, eu sou bem caseira. E só saio mesmo se meus pais deixarem. Certo, tá difícil. Isso é difícil. Ei. Homens do meu Brasil. Eu vou colocar o telefone dela aqui. É o 994574210. Não liga para a brincadeira, por favor. Só se realmente... Esse telefone também é o WhatsApp? Sim. Pronto. Põe uma foto. Tem sua rede social também? Não sei. Leia para mim, eu achei complicado. É arroba... Kim Adritay. Kim Adritay. Kim Adritay. Sim. Você é nissei, não sei, é o que? Descendente... Descendente de japonês. Japonês. Então você é uma... É... 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 Nissei, não sei, não sei, não sei, tem alguma coisa aí, né? Eu não sei o resto. Pareque. Mas é pareque. Bom. Então, fala para ali, vai. Olhando nos olhos dos homens sérios, dizendo, olha, não quero balada, não quero farra. Quero crescer com você. Fala, vai. Bom, eu gostaria muito de uma pessoa que seja teciosa, carinhosa, que me ame pelo que sou, não pelo que as pessoas dizem que querem e tal, e que me dê valor, né? Que seja estudiosa, como eu falei. Me ajude nos estudos a ter um futuro bom, porque eu não sou de sair muito também, eu gosto de estudar e tenho muitos sonhos e eu gostaria que essa pessoa me apoiasse sempre e tivesse um futuro bom comigo, né? Que seja bem carinhoso. Essa é a nora que toda mãe queria ter. É verdade. Pode acreditar. Pode acreditar. Estou falando sério, sério. Essa é a nora que toda mãe queria ter. É a nora que todo sogro queria ter, todo pai queria ter. Saber que uma moça dessa, com essa idade, sabe, num corpo de balada, ela sai, lógico, não vai a um cinema, vai a um shopping, vai, ela não vive trancada, não. Agora, ela está preocupada primeiro em estudar, em ter um crescimento pessoal, que é junto com você, crescer, porque aí ela falou, me ajuda a estudar. Luz está juntos, vamos crescer. Adriana, parabéns, é difícil aparecer uma pessoa nesse mundo doido que a gente vive, com esse coração, com esse pensamento, é muito difícil. Eu rezo e torço que a partir de agora, homens de bem, rapazes de bem, sabe, sujam na sua vida, né? Que você escolha bem escolhido e que você tenha toda a sorte no mundo. Obrigada, Siqueira. Deus te abençoe, viu? Vai para o Jesus. Adriana, eu poderia mandar um abraço? Pode, minha filha, fala. Eu gostaria de mandar um beijo para a minha amiga Michele, que está lá no Pará. Ô, Michele, beijo, Michele. Michele, a Vitória, também do Pará. Está no Pará também, Vitória, lá no Pará. A Joyce, do Rio de Janeiro. Joyce, Joyce, no Rio de Janeiro. A Larissa e a Raina, de São Paulo. Larissa e Raina, em São Paulo. Pronto. Acabou? Eu pensei que você ia fazer o Brasil todinho. Tá bom, obrigado, viu? Deus te abençoe, sorte. Me fala, me dá a resposta depois. Sim, eu falo sim. Dá uma resposta, dá um feedback para mim, porque se der tudo certo, eu quero levar você pelo menos para jantar. Tá bom. Um jantar bacana, decente, lá no filé do chefe do meu amigo Mansur. Com certeza. Com certeza. O que é filé é gostoso, tá? Com certeza, eu falo. Um beijo para a tua família. Obrigada. Parabéns pela pessoa que você é. Tá bom, obrigada. Receba uma salva de palmas. Uhul!